Olá Vilso, boa tarde para você e para você que é fã do esporte ligado no nosso Fala de Paraná. Para os flamenguistas, parabéns pelo título da Taça Guanabara no final de semana, 2x1 em cima do Boa Vista. Para os gremistas, não adianta chororô, vai ter que trabalhar tudo de novo. Perdeu a decisão do primeiro turno para o Caxias, o Grêmio havia deixado o Internacional já nas semifinais. Então, portanto, campeão do primeiro turno no Rio Grande do Sul é o Caxias. Vamos falar do nosso esporte? Campeonato rondoniense chegou à quarta rodada neste final de semana. Tem tabela para você na tela mostrando os resultados. União Cacoalense, primeira vitória, 1x0 em cima do Guaporé. Giparaná, primeira vitória, 3x0 em cima do Pementense. Real Desportivo, 2x0 em cima do Genos, a segunda vitória da equipe de Ariquemes. Barcelona, 0x0, Vilhenense, 2x0. Mais uma vitória, o Vilhenense é líder com 8 pontos no grupo do Giparaná. E o rondoniense, primeira vitória, 3x0 em cima do Guajará. Parabéns aí ao rondoniense que conseguiu seus primeiros 3 pontos e mantém-se vivo no grupo A do Campeonato Rondoniense. Você está afim de ver gols, né? Vamos começar pela vitória do Giparaná? Então, tem gol na tela para você. Conferindo, olha o Giparaná logo no início do jogo, primeiro tempo de partida, menos de 8 minutos. Esta arrancada e o Giparaná abrindo o marcador, fazendo 1x0. O segundo gol foi consequência do jogo, falha da defesa da equipe do Pementense. Acontece isso aí. Tem penalidade, tem gol marcado e o goleirão, hein? Cobrando bem a penalidade. E depois, ampliando o Giparaná Futebol Clube, faz 3x0 e fecha-se o placar. Seus três primeiros pontos, somando seis no campeonato, mantém a invencibilidade a equipe do Giparaná Futebol Clube. Jogo transmitido pela Rede TV, lá no Gentil Valério, em Ariquemes. O Gênes até parecia ser melhor no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, Igor foi recuado, trabalhou aí como um volante de contenção, anulou as principais jogadas do Gênesis e deu nisso. Olha o cruzamento para dentro da área e olha como vai longe. Lá em cima o Rai para cabecear, fazendo 1x0 para a equipe do Real. Teve mais. Agora, quem fez o passe, faz o gol. Que chute, a bola sobrou dentro da área, ninguém marcando. Vou me arriscar. Até eu faria isso, hein? 2x0 para a equipe do Real, Ariquemes. E tem mais gols na tela da Rede TV. Vamos para o Cone Sul, Villanense e Barcelona. Os gols saíram todos do mesmo ladinho, nesse lado esquerdo aí do seu vídeo. E todos com Ariel. Primeiro, nessa falha no meio campo, dá para ver, dá para rever. Olha só, tentativa de passe, o Ariel escapou, invadiu a área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro, fazendo 1x0 no placar. Já viu? Reviu? Vamos para o segundo gol? Praticamente o mesmo desenho. Olha o Ariel invadindo a área, olha o Ariel entortando a marcação e olha o Ariel botando a bola no fundo da rede. 2x0 para o Villanense, líder do Grupo B. Com estes resultados, a equipe do Giparaná encerra a sua participação no primeiro turno, no próximo domingo, em Rolim de Moura, contra a equipe do Guaporé. Possível jogo transmitido pela Rede TV. Viu? Estes foram os resultados, estes foram os gols deste final de semana do Campeonato Rondoniense. Na quarta-feira, a gente volta com muito mais aqui na tela da Rede TV. Forte abraço para você, amigo torcedor. Até mais.